Não significa absolutamente nada. Certamente esse barulho de buzinê é do Alex, só. Acho que o miserável do Alex tem todos os carros tonados nesse jogo. É ele mesmo. Não deve fazer nenhum atunar os carros tudo. Ele ali, ó. Um carro entonado. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Toma aí, Alex. Toma aí, Alex. Tá achando que você vai escapar da pancada ou não vai, não? Deve tá achando que eu esqueci de ontem. E rodando toda hora, miserável. Já tomou de caneca ali, ó. Pode ficar garoto. E o gobo nessa. Tentar ficar com o primeiro um, né? Já, já esses pilantra me alcançam. Eu começo a tomar as pancadas tudo de volta. Vai, carro. Quem tá aqui atrás? Michelzinho, né? Sai fora. Vai pegar a vaca aqui não, Michelzinho. Sai fora. Vai pegar a vaca aqui não. Ó, o Michelzinho também tá com esse carro tonado? Oxi. Eu achei ele que era o Alex, era o Michelzinho. Caramba, era o Michelzinho. Então eu achei que era o Alex. É o Michelzinho que tá com o tempo. Então eu botando fé que era o Alex. Retira o que eu disse. Ó, o Alex aqui, ó. Era o Michelzinho. Então eu fiz bem dar pancada nele, né? Pilanta do Michelzinho que está com vantagem. Eu achando que era o Alex. Tava com esse carro tonado ali, cheio das rodinhas mod. Vambora, vambora. Agora começou o parkour. São quantos é que? 34. Ah, que sacanagem. Que sacanagem. E o Gunhataik com Taitas é bom, Gunhataik. O anime é bem da hora. Bem da hora mesmo. Não gostei do final dele não, mas... O anime continua sendo bom. Ah, achei o final dele meio paia. Ó o vácuo me jogando lá no checkpoint. Ou no buraco, né? Tá, preuda. Deixa eu restaurar e já pegou o checkpoint. Quase que eu fui de vale ali, ó. Perigosíssimo. Vai lá, Carrito. Vai lá, Carrito. E vamos nessa. Beleza, beleza, beleza. Eu achando, rapaz, que era o Alex de carro tonado. É um bichãozinho que comprou esse carrinho criminoso aqui. E lançou a tonagem de velho e good, de velho e nice. Eita. Pilandra, pilandra. E olha os pulinhos. Olha os pulinhos cansados. Esse carro aqui, pelo que eu tô ouvindo, ele escorrega muito. Esse pulinho cansado aqui pode dar ruim pra mim. Escorrega bem esse carro. Vai pra lá, Michel. Vai fora. Beleza, aqui deu bom. Olha a pilandra. Conseguiu passar suave ali, ó. Foi suave na nave. Vamos embora, Manob. Acelera esse carro, vai isso aí. Acelera esse aí, Michel. Para de graça. Cagada que eu dei ali, ó. Foi o pancadão violento. E eu não caí. É uma pura cagada. Vai lá, Carrito. Vai lá, Carrito. Vai lá, Carrito. Tem quem tá vindo na cola. Michelzinho, né? Já veio pistola ali. Tá teleportando, né? É o famoso teleporte. Ele vindo ali, ó. Famoso teleporte. Aí é f***. Vai, Carrito. Vamos embora, Carrito. Vamos embora, Carrito. Já, já é a minha vez de tomar pancada. Tô tentando meter macho aqui, mas tá complicado. Esse carro tonado do Michelzinho tá vazando na área ainda. Sem palhaçadinha. Olha como é que ele já tá vindo igual uma bola nervosa. Olha isso. Olha lá, ainda usa o bug da tola de personagem desse ladrão covarde corrupto. Mula. Corrupto, corrupto. Fiz a mesma coisa que eu. É, Michelzinho. É pela borda do tubo. Fiz a mesma coisa achando que era pra ir reto. Calma, carro. Beleza. Nossa. Tá bom, pegou o checkpoint. É o que interessa. Isso é o que importa. Vamos embora, Carrito. Vamos embora, Carrito. Vamos embora, Carrito. Beleza. Derrapeu um pouquinho ali, mas tô dominado. Ixi. Foi pra onde? Pra cá mesmo, né? E deu uma certa confusão ali, mas era pra cá mesmo. Ah, criador. Agora lascou. Ah, agora lascou. E lascou legal. Vamos embora, criminoso. Vamos embora, criminoso. Vamos embora, criminoso. Já tá de sacanagem. Encheu de bucha ali sem necessidade, indo, pilantra. Sabe? Com um monte de bucha, um só já era mais que o suficiente. Vamos lá, Carrito. Vamos lá, Carrito. O chãozinho tá na cola. Ai. Vambora, vambora, vambora. Vamos nessa. Beleza. Corrida também não acaba mais não, né? Cadê que essa praga de corrida acaba logo? Não acaba não. Já, já eu consegui entregar a paçoca. Eita. Passar por debaixo disso aqui. Já, já a paçoca é entregue. Cara, é muito esquisito jogar com essa câmera aqui. Olha que estranho. Estranho pra cacete. Espero que o caminho seja esse daqui mesmo. Vai lá, carro. Se o caminho não fosse aqui, lascou. Será que eu caio? Ai. Quase. Balancei só o que eu sei ali. Vai lá, Carrito. Beleza, Carrito. Se eu estiver andando isso aqui, tudo lá. Então eu vou ficar triste. Vou ficar muito triste. Se eu estiver andando isso aqui, tudo e não servir pra nada. Beleza, foi. Ai, cara. Ai, acabou pra mim a corrida. Agora acabou. Olha como é que eu tava longe na corrida. Tava muito longe. Muito longe. Eu vou cair de novo. Quase. Tava muito longe e trollei. A sorte é que os caras trollaram também, né? E aí, Raimundo? A gente sabe, Raimundo. Bom, meu nobre. A sorte é que por algum motivo que eu não conheço os caras trollaram lá também. Isso é boa, né? Pelo menos o único trouxer não fui eu. Ainda bem que eu não fui o único trouxer. Vambora, Carrito. Vambora, vambora, vambora. Ainda há esperança de primeiro a um. Nem tudo está perdido. Vambora, Carrito. Não caia. Beleza. Não, trola. Boa. Ih, vai ter que dar pulinho aqui. Live do Minecraft, hein? Live do Minecraft, hein? Beleza. Foi um pulo. Só mais um agora. Easy. Nunca errei um pulinho desse. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete aí, ó. Será que vai precisar roubar? Vai. Apenas por garantia. Eu sou ladrão, rapaz. Porque os nobres estão usando o modo ladrão. Eu não quero entregar a paçoca. Peguei o Michelzinho no flagrante lá atrás. Ai. E não estou muito afim. Ah, pode crer, Raimundo. Pode crer, pode crer. Esse book é fim de carreira. A verdade é que o Facebook é fim de carreira, infelizmente. Vai lá, carro. Vai lá, carro. Boa. Ele adorou que em alguns lugares botou o checkpoint mais longe. Dificultou bastante deixando o checkpoint longe desse tanto. Beleza. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Nossa. Perigo aquilo ali, tá? Extremamente perigoso. Essa palhaçadinha aqui. E essa palhaçadinha aqui. Beleza. Levanta, carro. Cara, a corrida não acaba não. Caramba. Essa corrida aqui tá rendendo. Achei que ela ia ser curtinha. Vou jogar as outras corridas desse cara aqui. Achei que ela ia ser curtinha. Curtinha nada. É fácil entregar a paçoca na corrida dessa. Tá maluco, meu nobre. Ah, o Michelzinho já tá aqui. Olha o teleporte. Esse é o poder do teleporte. Esse é o poder do teleporte que me deixa chateado. Eu simplesmente tava disparado na corrida. E já me alcançou. Eu tava disparado. Muito, muito, muito na vantagem. O pilantra já alcançou. Do outro lado. Já alcançou e chega no final da corrida e rouba a paçoca. Vai, carro. Vambora, carro. Vambora, carro. Beleza, foi. Vai lá, linha legal aí. Maravilha. E não vou ir correndo porque eu tenho medo do carro bater aqui e espirrar. Ele bater aqui e espirrar é daqui pra ali. Olha o pilantra, olha lá ali embaixo. Oi. Tá logo ali embaixo o criminoso. Ih, deu nóis. Ah, aleluia. Aleluia. Tentou, Michelzinho. Tentou com esse hack poderoso seu teleporte aí, mas não foi hoje, beleza? Fala aí, galera. Belezinha? Tô passando rapidinho pra lembrar de deixar aquele likezão, caso você não tenha clicado nesse like aí. Bora clicar, beleza? Vai ajudar bastante aqui no canal. Se for novo, se inscreve aí também pra não perder nenhum vídeo. Ativa as notificações e tamo junto. Ó o brabo aí, ó. Tome-lhe. Eu só não sei se ele tá atunado em questão de velocidade. Mas de aparência... Ah, vambora, Vitor. Fizé, eu sempre pago pato, né? Em questão de aparência, ele tá... Tá atunado, Michelzinho. Valeu aí. Tá complicado recuperar a monetização lá, mas vamos ver se dá certo. E eu acho que eu tava dando mole, tá? Porque eu tava deixando... Agora eu pego a atunagem do XA. F. F é a minha atunagem. Como eu tava deixando privado as lives, acho que porque depois acabava a live eu deixava privado, não tava contando as horas, não. Eu acho. Aí eu acabei perdendo muitos dias aí, ó. De monetização. Ai, quase. Meu dono aqui pegou a atunagem do XA, o miserável. Mas enfim, quem puder fazer a boa... Sogrinha. Como é que esse parco vai ser legal? Eu sei que tem algum miserável na minha cola aí com pressa, tá? Tem um chifrudo com uma pressa absurda. Cara, deixa eu manobrar aqui, ó. E vou dar uma pancada nessa bolota. Ela já sai fora logo. Aí eu tento subir aqui agora. Três anos manobrando, mas foi necessário. Calma, Duny. Quase que eu fui de vala. Eu vou com o meu Duny no estilo XA aqui mesmo. Poucas ideias. Nossa senhora. Calma, Duny. O parco aqui tá com cara de ser parco magrinho. Mas vamos do jeito que tá aqui. Enquanto não precisar restaurar, tá safe. Beleza, foi. Ai, cara. O duny tá dando um grau ali, ó. É, foi com a atunagem do XA mesmo. Que doideira. O primeiro carro pegou o meu Duny personalizado, que eu personalizei, mas depois ficou travado na atunagem do XA. Ai. Nossa senhora. Que zigue-zague demais. Caramba. Esperar os bandidos chegarem. Vai lá, caminhão. Vou ficar trolando essa curva aqui e dá ruim, ó. É só ir na calma. Se for na calma acelerando devagar ali, dá tudo certo. Beleza. Agora deu bom. Boa, Carrito. Ah, esse parco aqui tá a cara do parco paioso. Felizmente. Vai fora a bola. Vai ser um parco sem muitas emoções. Eu só vou ter que dar esse pulo mesmo? Caramba. O criador trolou aqui, hein. Caramba, velho. Olha o pulão que tem que dar ali, ó. Tá louco. Vamos lá de novidão. Vamos tentar fazer um loop aqui e ver se acerta o pulo. Porque a câmera não ajuda muito. Se essa câmera ajudasse um pouquinho mais... É, esse aqui vai ser embaçado de acertar. Já, já. Chega algum pilantra aqui. Acerta esse pulo de primeiro. Eu fico triste. Isso agora pulou bem até demais. Pulou bem até demais. Agora é só fazer um loop aqui e pegar o checkpoint. Dá uma rézinha porque tá cansado. Vamos nessa. Vem eu às seis da manhã ouvindo música desse tipo relaxante no último volume. Fala dessa que tá tocando agora, Thaís. Só pra ficar relax. Bora, cansado. Vambora, cansado. Não vai, né? Meu bom, amigo. Tá acabando a corrida. Tá nada. Só a metade. Mas essa corrida aqui eu não gostei muito dela, não. Foi legalzinho, mas... Não gostei tanto, não. E eu queria meu duro do nada. Não meu XA. Não, meu Duny com skin de XA-21. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, que isso, cara. Pega o checkpoint pelo menos. Não pegou. Ai. Foi só uma pancada de leve da placa. Agora não vai ter velocidade, vai. Nossa senhora, calma, Duny. Meu amigo, o que faz? Sim, ô, Salmão. Mas aqui ele tá com a tunagem do meu XA-21. Mas só consegue tunar ele através de script. Ele não é um carro tunável no GTA, não. No GTA de PS4, talvez com algum tipo de glitch consegue, não faço nem ideia. Mas no PC precisa de script pra conseguir tunar o carro. Mas o meu tunei. Mas ele não é um veículo tunável. Normalmente, não. Só que aqui ele pegou a tunagem do XA-21. Não pegou a tunagem original, não. Só quando eu comecei o parco que ele veio com a tunagem que eu fiz nele. Miserável. Vai lá, vai lá, vai lá. Beleza, beleza. A tampinha da corrida era nessa estrutura aqui, ó. Por conta dessa estrutura, eu achei que seria uma corrida mais legalzinha. Mas não foi, não. É uma corrida bem magrinha, pra ser sincero. Tá acabando. Quase. Para com isso, eu dou um une. Miserável. Tá bom? Tá bom. Um balhotinho. Nossa, ele é devagar demais pra atacar um balhote. Meu boi, amigo. Que caminhão devagar pra fazer o giro. Balancei só o que eu sei. Mas cheguei ainda, só o que interessa. Bora, vambora, vambora. Beleza, foi. Eita, p***. Nossa, o cara fez uma pista de slowdown ainda. Isso aqui é pra ir pulando. Já vou até restaurar. Já vou restaurar aqui, é pra ir pulando com o dono. Aí errei o pulo ainda, né? Dá pra fazer, mas vai dar um pouquinho de trabalho. Agora foi. Segurou, 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 segurou. Segurou. Vamos nessa, dono e cansado. Ah, aqui era pra ir devagar. E eu tô acelerando. Toma. Eita. Nossa. Se for, é sorte. Não vai. Quase, 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 quase. Mas se der certo, esse é a pura sorte. Pulei todo o trono e quase o caminhão chegou ainda. Miserável. Vamos lá, deixa eu ir na calma aqui então, né? Vambora, cansado. Vambora, cansado. Vambora. Tá uma boa corrida. Bem fraquinha. Bem fraquinha mesmo. Mas beleza, né? Valeu. Foi magrinha, mas valeu. Ó, meu idone. É isso aí, ó. Primeirão do sogrinha. E aí E aí E aí E aí E aí